E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui um teste do meu Intel i5-3570 com 12GB de RAM e uma GT420 instalada no PCI-X1 da minha placa mãe No GTA V, no Minecraft e também no CSGO, então vamos lá Ah, e também no Borderlands porque eu gravei um trechinho também Então vamos começar aqui com o que eu acho que é mais procurado em teste de benchmark, que é o GTA V, né? Bom, gravando aqui ele ficou na casa dos 30 FPS, né? Baixava um pouquinho, aumentava um pouquinho As configuração, como que tava? Tava tudo no mínimo, quer dizer, o mínimo do GTA ao normal, né? Todo mundo sabe, eu acho E tudo que tinha como tá desativado, tava desativado, menos o anti-alizing, né? Que eu até desativo no vídeo Também eu utilizei o filtro anisotrópico, que eu deixei ativado, ele dá uma pesadinha? Dá Mas nas distâncias mais longas, nas texturas que tão mais longe, ele dá um anti-serrilhado excelente Que disfarça um pouco o gráfico feio da resolução 800x600 Dá uma olhada aí, tipo, o jogo tá de boa, tá jogável É, sem gravar ele fica nessa casa sempre de 30 e... 30, 35 de dia E de noite ele baixa bastante FPS, não sei como é que as luzes consomem tanto da minha GPU Mas a minha GPU é uma merda, né? E ainda tá na... na entrada PCI-X1 da placa Daí perde todo o potencial dela, que ela nem tem direito Como vocês podem tá vendo, aí tá rodando a 20 FPS Mas é justamente por causa disso Por conta de tá de noite, ter ligado as luzes tudo e tal Isso pesa muito na minha GPU, que é ruim, né? O que limita bastante a minha GPU Porque, como vocês podem tá vendo ali, o processador tá... O processador tá muito tranquilo O processador tá muito tranquilo, não passa de 70% de uso Em momento algum A RAM tá consumindo bastante Mas tá na metade do que eu tenho, né? Que são 12GB Então, acho que tá bem tranquilo Dá pra jogar o GTA V de boa Então, agora vamos pro próximo jogo Que é o CSGO O que eu tenho a falar, né? Bom, não tem aqui contagem de FPS de maneira alguma Botei o contador de FPS da Steam, não foi Botei o MC, não foi Não sei como fazer pra marcar Só pelo... pelo console, né? Mas também não sei como é que faz Porque não jogo muito CS Então... Vamos só testar aqui e gravar E ver se vai ficar jogável Ele carrega bem rápido até Por conta dos 12GB de RAM E eu acho... Galera, eu não acho, né? Tenho certeza Ontem eu tava jogando Botei uma da janela Pra conseguir ver quanto que de uso Tava o processador e o... E outra coisa, né? Aí eu vi que... Tá suave, tá? Tipo... O processador tá suave Não passa de 70% de uso E a GPU tá constante 98% de uso Então... O fator limitante mesmo É a GPU do meu computador Falta uma GPU melhor Mas ó... Tá jogável aqui Deve estar aqui Uns 40, 50 FPS Tá bem jogável As configurações que eu tô usando Essa daqui, ó... 720x480 Tá cagado o gráfico pra caralho Porque o meu monitor é grande Aí fica meio bosta assim Tá tudo muito baixo Tudo desativado Tudo que dá E é isso aí Agora... Vamos pro... Minecraft Testar o Minecraft Aqui o Minecraft rodou bem, cara Na minha GPU Ele... A GPU fica estourada, né? Como sempre Mas ele rodou bem até Processador nem tá com folga Tá com férias, né? 50% de uso Uma hora que a outra vai pra 60 70 Mas é isso aí A RAM A RAM não tá usando metade do... Do que eu tenho ainda Do disponível, né? Mas... Ele tá construindo bastante RAM Até Pra gerar esse FPS todo aí, né? E também dá uma compensação Pra placa de vídeo, eu acho Bom, aí eu botei um shader também Pra... Pra dar uma testadinha, né? Com shaderzinho Porque... É o mínimo, né? Jogar Minecraftzinho com shader Fica mais da hora Então... Eu botei um shader bem pesado Bem completo E daí ficou Na casa dos 20 FPS Tipo, não fica Muito jogável Aí eu diminui algumas configurações ali E ficou na casa dos Vinte e cinco Vinte e sete Dependendo do que acontece Vai pra vinte e oito Trinta e nove Não, trinta e nove não Trinta E... Aí fica até que jogável Com shader e tal Mas... É isso aí Em geral Minecraft jogável Aí se quiser deixar um pouquinho mais bonito, né? Daí não fica tão jogável Mas... Enfim Agora o último jogo Da nossa lista Que é o Borderlands 2, né? Casualmente tinha gravado um trechinho Pra ver como é que ficava Daí eu aproveitar Aí eu pensei Ah, vou aproveitar E vou botar no vídeo Então tá aí Fica bem jogável Gravando... Com o gravador gravando Tipo, fica com 23 FPS Mas sem o gravador Fica 40, 50 Então fica muito jogável O Borderlands É um jogo massa Peguei de graça da Epic, né? Porque na Steam Eu não tenho ele Talvez na Steam Rode um pouquinho melhor E... Então é isso aí Então é isso O vídeo vai ficando por aqui A configuração do meu computador Completa Tá aí na descrição Pra se vocês quiserem ver E... Melhor pra... Afim de mostrar resultados Do seu possível computador Que você quer comprar Então é isso aí Falou, foi Tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau